Hey, hey, hey! This time is crazy! Blah, blah, blah! Imitando Crazy Taxi, não. Ninguém vai saber o que é isso. A referência. Mas enfim, cara, tudo que eu tô tentando rodar nessa merda desse simulador não roda, porque tá no limite aí do meu computador. Só o Cavaleiro do Zodíaco, impressionante. Então, vamos ver logo essa bagaça. É o Infamous, não pegou o Yakuza talento pra cacete. Mas o CDZ tá comum, ao vapor. Eu vamos zerar, senão eu acabo não zerando essa porra aí, fodeu. E um detalhe legal, o CDZ tá pegando bem na resolução boa, 1.200 e pouco. Os outros eu tô tendo que abaixar pra ganhar velocidade, aí fica feinho. Mas agora, cara, só falta uma chama, né? Peixes e mestre. Qualquer coisa eu encaixo eu acho tudo num vídeo só. Não sei se vai dar, né? Vamos ver como é que eles fizeram. Mas acho que não vai dar, não. Eu acho que... Acho que a Frodite vai vir bem enjoada, cara. Acho que ele vai ser um pouco parecido com o Miro. Só que de vez de agulhada, né, vai ser as rosas. Serão os cravos. Mas eu vou, se eu fizer um vídeo só dele, eu vou pensar numa planta antagológica pra botar vestido no cravo ou sei lá o que. Planta carnívoro. Eu sempre me amarrei em planta carnívoro. Quando eu era mais novo, hoje em dia, sei lá. As plantas comuns já me agradam, né? A gente vai ficando velho, eu estou de planta. Isso é uma coisa natural. Vai acontecer com todo mundo que é jovem quem está vendo esse vídeo. Porque a planta é sólida e tal. Eu estou falando um monte de besteira, mas enfim. E agora, finalmente, o Shun vai ter uma utilidade depois de... de todas as... depois das onze casas. Grande pop. No final, o Shun vai ter uma utilidade depois de todas as... depois das onze casas. o Shun fez uma resolução. Lutar igual um homem. Caralho, o que... narrador machista. Cacete. Lutar igual um homem, ele é um homem. Cara, ele é um homem. Com quem ele é. Ele é um homem. Com quem é um homem. Com quem ele é que ele é? Com quem é um homem. Com quem é um homem. Com quem é um homem que você tá usado? E o Homem é um homem que é mais importante. A corrente dele é equita. Pum, só no rabo. A corrente errou em Gold. Corrente errou em Gold. É uma ídola alternativa. É uma ídola alternativa. É uma ídola alternativa. É uma ídola alternativa. Bom, esse golpe ficou muito foda. E uma coisa que eu vou comentar. Eu não bloqueei nenhum vídeo ainda, cara. Para maiores. Tem que fazer isso com alguns. Talvez eu não vou fazer porque eu já me esqueci. Eu vou jogar ele agora. Tudo bem atentoится aqui, cara. Não, eu vou jogar. Bom, não, eu vou jogar! Ok, eu vou jogar. Eu vou jogar. Isso, eu vou jogar. Não guarda para vir. Eu vou jogar. E. Algumas, eu vou jogar, e você também... Agora vou jogar você. Eu vou jogar. O que é isso? Esse golpe é muito maneiro. Enquanto ele usa essa porra, ele ainda fica invencível. Muito roubado. Eita, literalmente. Cara, olha essa porra dessas legendas. Eu vou lutar igual um homem até o final. Caralho. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Ah! Ah, você engrossou o chão? Ah, você engrossou. Eu vou lutar. Por favor, eu vou lutar. Porque ela não é minha raiz, porque eu vou lutar. Eita, eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar. É isso aí. O que é isso? Eles poderiam botar para falar que o Shun vai lutar igual o Iki, né? O que é isso? O que é isso? Não dá, cara. Eu vou ganhar um A1, acho. Não dá, cara. Eu vou ganhar um A1, acho. Não dá, cara. Eu vou ganhar um A1, acho. Não dá, cara. Eu vou ganhar um A1. 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 A gente vai em geral, menos nele. A gente vai olhar para o mesmo. O que é que você não quer dizer? O que você quer dizer? Que isso é o grande grande universo O que você quer dizer? Não há nada de limpar Não há nada Agora! Eu não tenho tempo Tem de mim Eu não tenho tempo E aí 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 Sam E aí em ou ou e a o e ou é ou tá é é há é é a é é s Porra, estragou o meu rank cara, que fácil Caralho, ai de infinito Não vou ficar com um C Caralho, ai de infinito Caralho, vai do seu sabe E no seu nome Seiya, eu quero te pedir o que você está Se você está chegando por um segundo Caralho, eu tenho que ir ao meu instante Caralho, eu não vou ser Eu não preciso de um primeiro Caralho, ai de novo Caralho, não vai ser O que você está Caralho, o ultimo Caralho, o último Eu sabia que o Cavaleiro de Peixe é o mais belo de todos. O mais... metrasexual. Eu sou um homem que me ensinou a professora. Eu sou um homem que me ensinou a professora. Por favor, por favor. Ok. Então, eu vou primeiro. O que? Se você estiver aqui, você pode ter o professor que me deixou. Você pode ter o seu nome. Sim. Eu sou um homem que te manda. Me enriquei! Vá bem, mestre de Gold! Não vou te dar com o seu maluco! Eu sou meu inimigo! Eu vou te dar com o que eu sou do professor Arubiore. Entendi. Você tem um homem que te manda. Mas não vou te dar com o meu irmão. O que é que eu sou? Eu vou fazer isso! Estou a cair! Não estou sem ver... É um bom... Eu vou fazer o que você que faz o que você quer. Eu sou a pessoa que você quer ir ao lado. Eu vou fazer isso. Eu sou o que você quer. Eu sou o que você quer. Eu sou a pessoa que quer que eu tenha. Não, 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 não. O que é isso? Eu agora, eu não tinha que te dar uma vez, eu não tinha que te dar uma vez. Aplante! Por que você não tinha que me descer? Então, eu não tinha que te dar uma vez. Aplante! Você é o que o que dizia? Você é um convocatório que me enviar em uma vez tão feliz, eu não tenho um tempo de me dar uma vez mais tão feliz... Eu não tenho que te dar uma vez nisso... O que é que o chão é muito forte? Não dá não, cara. Sempre botando um homem no texto, não vai tomando o cu, cara. É muito sacanagem. O título do vídeo vai ser, lute como um homem. O Flão do chão é... Ele não tem mais nada que cumprir. Então... O Toque vai fazer mais nada. Já podemos rendermos sem problemas. Os Flão do chão. O Flão do chão não tem mais nada que custa o Chão. É hora que o Flão do chão, mas o Flão do chão... É hora que o Flão do chão é ir. Não tem muito tempo, mas que você sabe que nunca vai, você pode desferir a duas vezes. Eu vou desferir para fazer o que é esse que faz isso. Nhancervei, a накalização do que você sabe que não vai me precederá. Lá outra coisa que você sabe que não pode passar a passar lá noki. Não pode passar a ela, até eu posso desferir. Agora, você pode fazer um passo que vai ser errado com a mão de cima do que eu estou. He's and you've now!! After we bust, he will lose this great attack!! I want to make the death of you next time! Noiato! Noiato! N woom! Caraca, essa phase dele é chatinha. Noiato! N woom! N woom! Eu tenho o mesmo tempo que estou fazendo a morte. E aí, eu vou me arrepender de mim. Mas... O que eu estou fazendo? Acredita! Isso é o que eu tenho que me matar. É por você! O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo com Andromeda? Eu estou fazendo isso! Xun... Xun... Eu não acho que vou morrer! Enquanto eu acho que... Unhante, Lirondor! Lirondor! A força do interior... Olha só o cara da... Ih diga o cara do outro lado... O que é que você pode fazer? Váforo de Deus! Eu não sou o meu coração, mas eu não sou o que você pode fazer. Mas se você pudesse ajudar a me ajudar, se você pudesse me ajudar, se você pudesse me dar a sua vida, se você pudesse me dar a sua vida. Você é um descoberto, Andromeda. Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! É o meu! Tenha me morrer! É o meu! É o meu! É o meu! Não pode ficar pelado, então só calma. Desculpe, ele é muito roubado. Ah! 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 Obrigado! Kyokong... O que é que ele tem que fazer ele sair dessa face? Kyokong... É verdade! Obrigado! O que é que ele tem que fazer sair dessa face? Ele tem que fazer ele sair dessa face... E é isso! ... O que é que ele tem que fazer? O que é que ele tem que fazer? Porra! Seita! Eu sou o mais belo! Respeita! Porra! 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 Seita! Eu sou o mais belo! Respeita! Androneta! D... mas... Até agora, você também vai derrubar a sua vida com o Vladdy Rose... ... e vai derrubar. Até no desenho, ele meteu o pau mesmo. Eu... Até o final... E mesmo sem a corrente, ele tem a... Golpe da Nebulosa, que é bem forte. Ele fudeu tudo. E ajudou o Seiya a passar. Porque não está mostrando aí, mas o Seiya está correndo no meio do caralho das rosas... Que a produtora tinha plantado lá, mas... Agora vai dar uma aliviada. Só mais... 72... É um texto maldito, mas enfim... É isso aí, eu vou dar uma pausa pra... Porque, porra, tem que dar, né? Nem que eu posto os dois vídeos hoje.